A população de Rio Preto, que depende do sistema público de saúde, está assustada. Além da superlotação nos últimos dias, um caso também chamou a atenção, porque uma mulher de 87 anos morreu na UPA Norte do município, enquanto aguardava a transferência para a Santa Casa da cidade. O movimento na UPA Norte de Rio Preto é constante, e a notícia da morte de uma idosa de 87 anos, que ficou esperando uma vaga na Santa Casa de Rio Preto, deixou a população mais preocupada. Eu acho um descaso, né? Poderiam ter passado ela na frente, ter atendido ela, né? As pessoas vão morrer e ninguém faz nada, entendeu? A senhora fica preocupada com essa situação? Lógico, eu tenho minha mãe de 88, faz três horas que eu estava aqui, consegui ser atendida agora porque eu dei um escândalo ali na frente. A mãe da Marta, de 80 anos, já veio várias vezes na UPA Norte nos últimos dias. Como continua com dores, buscou atendimento novamente nesta quarta-feira. Ela já veio aqui sábado, já levei ela no Maria Lúcia, segunda-feira. Eu estou trazendo ela aqui de novo e não resolve o problema dela. Eles têm que pôr mais médicos, não adianta fazer hospitalzinho novo, fazer UPA novo e não ter médico para atender o povo. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Preto informou que a paciente estava internada na UPA Norte, recebendo o tratamento médico indicado para o quadro clínico em que ela apresentava no momento. Ela estava aguardando uma vaga no hospital quando teve uma piora no quadro clínico e morreu. Maria Lira da Silva deu entrada na UPA Norte no dia 21 de março e morreu na manhã do dia 28. O pai da Cris Leine também precisou esperar por um leito em hospital. Meu pai chegou na sexta e só conseguiu vaga no sábado, porque ele estava muito mal, no sábado à noite. Ainda bem que a gente conseguiu, né? Pelo menos agora ele está lá, espero em Deus que ele melhore. Mas eu estive aqui no final da semana, hoje eu estou aqui de novo e sempre é assim, é sempre essa demora, é sempre lotada, é sempre desse jeito. É muito difícil chegar aqui e nunca ter... Quem precisa de leito em hospital, então? É pior um pouco. O pessoal depende de saúde, precisa ter a saúde, precisa ter o atendimento, porque senão fica realmente muito difícil.